Bom dia Itapipoca, nesse momento estou com aqui o Geraldo Madeira que vai dar uma palavrinha Boa tarde Marigoto, vou falar que é suspeito do mercadinho da merenda lá no centro Diz que até o prazo é até sábado só, e aí vão ter que desocupar E as coitadas dos empregados que estão trabalhando, tá tudo parado né E a dona dos quiosques não recebeu, não sei quanto por mês né E as empregadas vão ficar tudo parado agora no dezembro né Tá do jeito daqui também né Geraldo, aí ó, como tu tá vendo aí Não é justo a pessoa ficar desempregada mesmo no dezembro Meio de dezembro Tá no quiosque daqui, ele tem duas, três mulheres que trabalham Das seis às quatro da tarde Vai ficar tudo desempregada Desempregada, no ano passado, lá ao lado da barbeiraria, fizeram o mesmo trabalho Derrubaram, tiraram as bancas de frente, dizendo que iam fazer com três meses Foi de novembro, nós estamos com um ano e um mês Tá lá só o lixão lá, tomando de conta E o povo, sofrendo Sofrendo Isso aí é o que o prefeito faz com o povo de Itapoca E pode ficar na certeza, se ele ganhar no dois mil e vinte e cinco, ele limpa a rua todinha É o sonho dele Só o mais pobre Ele sai judeco mais fraco Aí, outra coisa Cobram IPTU até nas casas dentro d'água Tudo, tudo, cobram taxa para tudo quanto é lado Perseguição e o povo sofrendo É desse jeito Que o povo de Itapoca tá sofrendo, tá com a classe mais baixa Tá mais baixa, sofrendo demais E outro é feito pra perseguir o povo pobre Porque Porque é o que é mais massacrado Aqui de Itapoca Aí hoje tá aí o dezembro Tudo difícil E as coitadas vão ficar tudo paradas Porque a dona dos quiosques não recebeu, né? Por mês, né? Não sei quanto E as empregadas não recebem nada Nada E via porque que ele não dá um auxílio mesmo De três meses ou quatro meses para as coitadas que precisam, né? E todas elas têm filhos Tem pago aluguel O negócio tá difícil Pra classe mais baixa, tá difícil o negócio Os trabalhadores tão sofrendo Nós estamos sofrendo porque é o seguinte Que não tem ninguém para dar uma palavra para o povo É Não tem o vereador, não tem ninguém Vereador é tudo do lado Não adianta, né? Porque é muito sofrimento para o povo de Itapoca Que estão passando Principalmente aqueles que Porque, olha O mercado Aconteceu o que aconteceu O resto não é de um real Que o povo comia um prato de um milho por um real Não tem mais Sacabouço Aí é desse jeito que tá acontecendo no Itapoca O povo mais pobre É um sofrimento Tá aí, ó Já era o Madeira Um comerciante Vê todo dia o sofrimento Saia pro povo de Itapoca Sabia como é que nós estamos No Itapoca o povo tá sofrendo E mais os vendedores ambulantes Que tão sofrendo mais Chegando lá No ano passado Foi a bebeiraria Ao lado Agora tinha o pessoalzinho Que morava bem no fundo lá Primeiro que tirava foi as telhas Foi Lá E o prazo é até sábado E aquelas mães de família Que trabalham lá De seis às cinco Vão ficar tudo desempregado É, olha aí, ó É um depoimento aí Depoimento do Gerardo Madeira E boa tarde pra todos Boa tarde